Voltamos Brasil, agora olha, roda de mulheres agora numa mesa deliciosa da Deise Ribeiro do Santos. Deisinha, escreva a mesa pras meninas. A gente temos um bolo com massa de chocolate, com paçoca em cima, né, o recheio é doce de leite com pedaço de morango, né, ao lado a gente tem chocolate, também a massa, que é o mais que as clientes pedem, que é o recheio de prestígio, né, tradicional, né, ao lado, ao lado tem o famoso pudim de leite condensado, né, e é aquele que a gente leva no céu e volta. Minas Gerais. É esse, né, e aqui na frente a gente tem o pirulito de chocolate, né, com aplique de pasta americana, pra vocês verem, tá bem detalhista o aplique, né, feito os meninos detalhes, né, tem o pessoal que trabalha comigo, né, tem o, é, pessoas que fazem aplique, outras que fazem o bolo, né, e toda aquela montagem de um buffet, né, é pena que não dá pra gente trazer as comidas, né, que seria um feijão tropeio, um churrasco, né. Pode trazer, pode trazer, pode trazer, pode trazer, pode trazer, pode trazer, pode trazer. Pode trazer, 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 e, assim, agradeço muito, né, meu esposo, ele tá com as crianças, né, e, que nem eu te falei, eu sou, que nem você estava comentando, né, de mulher independente, eu sou independente desde os meus 16 anos, eu já morava sozinha, né, já sustentava meu filho de um aninho, então, 16 já era mãe, já era mãe, já trabalhava e já morava sozinha, né, então, a partir do momento que eu conheci meu esposo, ele me apresentou esse mundo de festas, né, que ele, ele tem essa experiência com bolos, pães, né, há mais de 15 anos, né, então, ele que me colocou pra frente, né, ele que me deu uma força, tipo, não, você vai conseguir. Ele tá com as crianças, ele fez, eu adoro, mas em casa cuidando dos filhos, isso. Deu aquela invertida ótima. Ah, ele é um, ele é um amor, eu não tenho, assim, que me coloco pra ele, né, manda beijo pra esse marido que tá em casa. Amor, eu te amo, beijão, obrigada por tudo. Ai, que tola. São poucos homens que entendem essa independência da mulher e que querem colocar ela pra frente, né, ao invés de pudar ela. Eu vi, eu já vi alguns também. Fiquei com medo de montar a loja, né, fiquei com medo de montar a loja, né, Não, você vai conseguir, vai lá e hoje tem um ano que eu tenho a loja, mas porém a gente trabalha, assim, com buffet há quatro anos, né, então a gente já tem uma clientela todo final de semana, tem festa. Era bem. Quantos filhos você tem? Eu tenho dois. É um de sete, que é especial, que é o primeiro que eu tive e tem o segundo, que vai fazer dois anos agora em novembro, dia quatro, né, então é bastante corrido. É aquilo que você tem que fazer com amor, tem que fazer com dedicação, você tem que gostar do que você faz, né, porque é tudo aquilo que a gente faz com amor, dá certo. A mulherada consegue. A mulherada consegue, bem. Ô, Nani, eu posso falar uma coisa? A gente fala muito aqui de autoestima, do empoderamento, sempre traz mulheres aqui dos mais, de todas as áreas, dos mais diversos tipos de mulher e o resultado é sempre o mesmo, a gente vê cada vez mais a mulher chegando num patamar de estagiária à dona, viaja sozinha, sem preconceito nenhum, desbrava milhares de países, sozinha, ela por ela mesma, ela também, você ali apresenta todo dia ao vivo um programa. Tô todo dia aqui, menina, vocês vêm me visitar. Todo dia ao vivo. Todo dia. Traz um risotinho, vamos comer na camara. É. Pra bater papo. Não é? E assim, ela trabalha, tem dois filhos e aí o marido fica em casa, eu também o dia inteiro na correria e assim, e no final das contas a gente vê que a mulher hoje, independente de qualquer coisa, ela tem um espaço que antes nunca era visto, era visto como uma uma quadruvante de tudo, uma quadruvante é a que ficava na cozinha, mas não pra ser a chefe, mas simplesmente pra ficar ali com a barriga no fogão, pra servir todo mundo e depois ainda ficava a caloça, né? Que era a famosa tradição de família, as mulheres ficam caloça, né? E hoje não tem mais isso, então eu acho que cada vez mais a mulher tá... Você sabe que a única coisa que eu gosto de fazer, de coisa de casa, é lavar louça? Você falou de louça? Você gosta, Nani? Eu não cozinho. Eu lavo roupa. Eu não cozinho, por isso, Nani, eu gosto de louça. Ah, eu fico sempre livre da louça, porque eu cozinho, então a louça eu nunca falo. Como você cozinha, eu vou lavar a louça. A louça nunca sou. Eu prefiro fugir da roupa, tipo, eu pago pra lavar agora a louça e a cozinha eu gosto de muito limpo, muito bem arrumado e minha cama, a cama impecável. Impecável, porque não adianta você dormir a cama bagunçada, a gente não consegue... Desculpa a organização, tem pessoas aqui, pessoas na Organize, até terapeutas mesmo que falam, que a organização da sua vida depende da organização da sua cama, começa com a sua cama. A estrutura da sua cama. Eu não consigo dormir em uma cama bagunçada, eu tenho que arrumar ela primeiro que eu não vou poder deitar. É bem isso. Ele tem que estar a cama arrumada. Tem que administrar o seu quarto. Sua cama está bem organizada, os seus espaços ali, que a sua vida começa a gerar mais organizada. Eu não sabia disso, né? Eu também não. Mas dizem que pessoas muito desorganizadas fora são mais organizadas na cabeça, né? Na cabeça. Será? Eu escuto muito isso, porque a gente quer muito desorganizada. Depende, né? Depende do foco de cada um também, né? Eu acho assim. Quando você tem um foco, aí você vai e consegue. Agora, quando você está meia bagunçada, né? Eu sou virginiana, gente. Eu sou virginiana. Ah, em vez de setembro. Eu sou libriana. Você dois, minha filha de primeira. Eu sou virgem com virgem. A minha sogra é virgem com virgem. Virgem com virgem. Minha sogra é virgem com virgem, meu noivo é virgem. Então, assim, eu sou virgem para tudo quanto é lado. Ah, minha filha também é virgem. Eu sou bem virginiana. Meu negócio é gêmeos. Eu sou um chá. Eu sou Libra em gêmeos. É o quê? Eu sou Libra. Libriana. Minha esposa é gêmeos. Minha filha é gêmeos. Meu Deus. Gêmeos é difícil. Eu sou sagistariana. Sou Ares. Gêmeos é difícil. Ares com Ares. Ares com Ares é só trabalho, gente. Ares com Ares é maravilhoso. Ares com Ares é meio louco. Eu tenho muitas amigas minhas que largaram as pessoas. Gente, o telefone está liberado, hein? Se alguém quiser fazer uma pergunta, participar também, dar sua opinião. O que você acha das mulheres independentes nos dias de hoje? Olha só, a independência das mulheres no dia de hoje. Atrapalha o relacionamento? Sim ou não? Pode ligar. Atrapalha ou não atrapalha? Eu acho que atrapalha. Mulher independente. Eu acho que não. Depende do homem não ser machista. Então, acho que sim. Eu acho que tem um país de um dos machistas. Mas pega cinco amigas que você tem ao seu redor. Atrapalha ou não atrapalha a independência? Dessas suas amigas. Não se coloca você. Você pega sempre o que você tem ao seu redor. Isso é um país machista, gente. Nós vivemos num país machista. A gente tem que tentar quebrar isso. A gente está unindo para isso, mas o país é machista. A cada dois minutos, uma mulher é morta, vítima de violência. É mais ou menos quando a gente dirige, né? Porque, assim, eu dirijo. Então, vai no farol, vai, sua mãozona, não sei o que. Tem que ser mulher, né? Já puxa a coada. Mas até os seguros são mais baratos para as mulheres, devido que tem muito menos acidentes com mulheres. Porque mulher é mais prudente também, né? Eu não falo por mim, porque eu não, infelizmente, eu aprendi a dirigir com meu pai, que era policial, e com meu irmão, que era policial. Então, a minha direção é totalmente ofensiva. É uma direção de quem está salvando a pessoa que está ali, morrendo, e a minha direção é assim, foi assim que eu aprendi. Então, infelizmente, é assim que eu dirijo. Parece que eu vou salvar alguém da porca, gente, é verdade. Eu não apestei gente que passa até mal dirigir comigo na direção. Porque eu vou que nem uma louca. É, isso é tipo eu, para chegar na hora da decoração. É, então, não poderia carregar. Alô? Alô? Com quem falo? É o Elidio que fala. Oi, Elidio, está falando de onde? Estou falando de São Paulo mesmo. Bem-vindo. Quer dar a sua opinião? O que você acha sobre as mulheres independentes nos dias de hoje? Eu queria, na verdade, retornar. Primeiro, quero agradecer pelo bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Estou assistindo o programa de vocês. Boa tarde. Bem-vindo. Abaixa o som da sua TV, que está dando interferência e nós não estamos te escutando. Está legal. Agora já abatei. Está melhor agora? Agora está. Está legal. Estou muito feliz em ver, principalmente, cinco mulheres juntas. Eu aprecio muito a evolução da mulher no mundo de hoje. Obrigada. Você quer fazer uma pergunta? Está, na verdade, a pergunta que eu quero fazer, eu tente. Abaixa o som, senão nós não vamos escutar. Já está abaixado, já. Fala, amor. Já está abaixado. Fala desse jeitinho. Não pense, não olhe para o lado, segure o telefone e fale. Ah, legal. O seu rosto, ele expressa uma simpatia maravilhosa, primeiramente, viu? Oh, obrigada. É Minas Gerais, virginiana. Caiu. Oh, meu rosto, expressa uma coisa. Vocês desrubaram. Isso é recalque aí, só porque falou do meu rosto angelical. Essa é tão dura. Isso é recalque dos meninos lá. Né? É a independência da mulher. É o relacionamento. Eu acho que atrapalha o relacionamento, a independência. Eu vejo muitas mulheres hoje que estão se divorciando. Mulheres que ganham mais. Que ganham mais financeiramente. Eu acho que se influencia, sim. É difícil os homens segurarem nos dias de hoje? Na verdade, eu acho que o homem... Mas que incomoda eles. É, incomoda muito. Mas também tem muita mulher que se incomoda com isso, eu acho. Eu acho isso que... Que elas ganharem mais. Às vezes a mulher, ela quer ter muita independência, e ela tem que saber o que ela precisa definir. Então, às vezes ela também assusta o homem nisso, eu acho. Se você... A gente vem, como vocês falaram, de um mundo... De um país machista. E realmente é machista. Então você tem que saber ponderar isso. E a parte do dinheiro, com certeza, influencia muito de ambos os lados. Como que é pra você? Eu não tenho nenhum problema, gente. Nenhum problema? São dois virginianos. Ah, ele é virginiano? É tudo tranquilo, a casa é inteira organizada. Não tem, a gente não tem problema. A gente não tem muita essa miura, né? Tem zero problema, zero, zero. Bacana isso, né? E isso deve incomodar também algumas... Algumas pessoas, né? Ah, sim. O nome de incomodados é que se muda, e pros virginianos é bem assim. É, ele é super tranquilo, ele é mais tranquilo que eu, porque ele é virgem sanitário, então ele é bem mais tranquilo. E ele do mundo, da mercado financeiro, e aí ele saiu do mercado financeiro e me ajuda nos restaurantes na parte administrativa, como eu fico na parte da cozinha. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Você manda nele. Mais ou menos isso. Lá dentro do trabalho, sim. Na verdade, gente, eles acham que eles mandam, né, pros amigos, não, eu peço, não sei o que, ali pros amigos é eles que mandam. Só que dentro de casa, quem mora não é dentro de casa, é dentro do trabalho. Não, em todos os lugares. Porque se a mulher fala assim, ó, para, para que é, disse o quê? Para de fazer isso. Ele vai parar. Acho que a mulher e o homem, eles têm que ter uma união. Eles tendo uma união e trabalhando junto, ok. É, mas quando é a patroa, tem que respeitar. Acho que é cada um no seu quadrado. Se eu botasse, a gente teve uma roda aqui para trás que a gente, acho que umas três rodas para trás que eu falei até que, ó lá. Alô? Alô? Everybody home? Alô? Oi. Com quem falo? Alô, Ivone. Oi, Ivone, tá falando de onde? Ivone. Tá falando de onde, Ivone? Tô falando aqui de Trindade, é Goiânia, Goiás. Bem-vinda, amada. Você quer dar a sua opinião, quer fazer uma pergunta? O que você pensa da independência das mulheres nos dias de hoje? Uai, eu acho a mulher muito, assim, lutadora, muito guerreira. Tanto que só tem delegacia para as mulheres. Aí os homens ficam todos se revoltarem, se ficarem vistas. Ai, gostei, né? Eu escuto isso direto, assim, quando eu ando de ônibus aí. Os homens, tudo revoltado, né? Só tem delegacia para as mulheres. Tem um monte de delegacia para eles. Eles ficam reclamando que só tem uma direcionada, né? Você recalca, recalca o masculino. Se homem que bate mulher, se merece ir para o Chilindró mesmo. Tem que ir para o Chilindró, tem meu apoio também. Gostei, gente, gostei dessa observação. Tá certo. Os homens estão recalcados, né? Porque tem a delegacia da mulher. Mas a lei Maria da Penha, gente, foi criada, né? Por causa dessa situação do Maria da Penha. Mas essa lei vale também para os homens. Tem muitos homens. Também, tem muitos homens que a mulher é... Sim. A mulher é meio doida, né? Recorrendo à lei Maria da Penha. A lei Maria da Penha é para o que aconteceu. Mas qualquer delegacia, gente, você pode ir a qualquer delegacia. Sim. O que eu estou falando, né? Mas, ó, a gente, voltando a falar o que a gente estava falando, teve umas três rodas para trás que a gente fez e que eu falei que tinham, só no mês, acho que foi agora agosto que passou, três amigas minhas se divorciaram. Então, assim, do círculo de amizade que a gente tem, três se divorciaram. E tem uma amiga minha que está passando o maior perreio com o ex-marido. Porque ela simplesmente saiu e ela tem a independência dela. Ela é totalmente independente do marido e o marido não se conforma. Aí, na primeira semana que ela saiu, que ela saiu assim, o apartamento era dela, mas ela não aguentava mais aquela situação. Ela falou, ó, fica aí que eu estou voltando para casa da minha mãe. Ela falou, mas o que eu não quero é mais ficar aqui. E aí, ela largou ele lá e voltou para a casa da mãe, que ela está construindo uma casa no quintal da mãe. E aí, ela pegou nesse meio tempo... Isso, lembra? E ele está assim, infeliz, né? Sozinho. Alô? Alô? Com quem falo? Aldenir. Oi, Aldenir, está falando de onde? De Salvador. Ei, amada. Bem-vinda, minha rainha. O que você acha da independência da mulher? Eu penso o seguinte, que essa independência, a gente vem buscando por ela ao longo dos anos. Sim. Uma questão, tem a questão cultural e tudo mais, mas eu acredito assim que cada mulher tem uma realidade. Essa questão do empoderamento, muitas vezes a própria mulher acaba se colocando, parecendo que está acima de Deus. Eu penso o seguinte, tanto homem quanto mulher, nós precisamos aprender o que é realmente se valorizar, ter autoestima, ver o valor de cada pessoa como ser humano, acima de tudo. Então, se a gente se coloca como ser humano, se humanizar de verdade, então a gente vai aprender a se valorizar, pode ser nas grandes profissões, né? Como também pode ser naquela mulher anônima, dona de casa, não é? Que ela também é uma mulher empoderada. Empoderada e poderosa. Empoderada e poderosa. E desde que ela também, ela se valorize, mas acima de tudo também tem todo o histórico familiar que determina quem será essa mulher, não é? A personalidade, o meio que ela viveu, é que vai determinar, muitas vezes, que tipo de postura essa mulher vai ter ao longo da vida. Que bom, obrigada. Muito mais do que a gente ficar na discussão da aparência, que muito hoje a gente vê que existe uma discussão muito grande sobre a mulher está empoderada, a mulher, nós somos fortes, mas muitas vezes é só uma casca, uma capa que muitos colocam para dar uma resposta para a sociedade, que na prática, no dia a dia, muitas vezes, essa própria mulher não tem essa autoestima tão elevada. Interiormente, ela não está tão forte como aparentemente ela se mostra para a sociedade. Mas vamos indicar para ela já, para essa mulher que não está com essa autoestima lá no céu, psicologia da relação, psicologia da relação, doutora Josiane, a melhor psicóloga desse país. Uma mulher totalmente forte, poderosa, empoderada e que ajuda muitas e muitas e muitas mulheres no mundo, viu? Para fortalecer e ter exatamente isso, essa segurança. É porque o empoderamento, ele vem de dentro para fora, né? Da mulher, né? Então, é a mulher segura, é a mulher bem resolvida, é a mulher independente. Não é ter, é ser. É ser, não é? Exatamente isso, não é você ser bonita, não, não, não. Não. É você ter esse poder de dentro para fora, ter o poder de decisão sobre a sua vida, de querer fazer as coisas da sua forma, de lutar por aquilo que você quer, de ir em busca dos seus sonhos. Eu acho que isso é a mulher independente de hoje. E é verdade. Faz tempo que a gente está buscando. E nunca desistir com as pedradas, né? Não. Não estou falando, a gente não está desistindo. A mulherada está empenhada mesmo, né? E eu vou falar primeiro as redes sociais de vocês, que daqui a pouco o programa termina, falta três minutinhos. As redes sociais de todos vocês para a gente se seguir, porque mulher assim, meu bem, a gente já começa a segui-lo. Segui todo mundo. Vamos acompanhar sempre para você ver as viagens, os pratos, as novidades, para a gente ir lá. Amada, qual que é a sua rede social dos restaurantes também? Do restaurante é o fábrica com dois Bs, ponto SP. Do outro é Riso Eria. E o meu é Tássia com dois S, underline Magalhães. Tá sim, você arrasou, hein, amiga? Amizade. Sua rede social? O meu é Daisy Silva com Y, né? Instagram é Daisy Festas, né? E o número de telefone, posso falar? Pode, por favor. É 985381056 e WhatsApp. E para ligação é o 930166983. Seu site, bonita, que você está sempre esquecendo. Milênio, YouTube, não é você mesmo. Ah, não, estou aqui olhando, Brilalda. Não esquece, você criou o site. Brisa não, vai logo. Tá, oi, comigo? Poderosas de batom. Poderosasdebatom.com.br, gente. Me sigam lá nas redes sociais. Um super beijo para vocês nessa quarta-feira cinzenta. E o Insta é Poderosas de Batom. E o Insta é Poderosas de Batom. Maravilhosa, para a gente seguir, acompanhar, ver os lugares, saber onde é interessante despertar aquela vontade, assim, ah, quero conhecer esse país. O Instagram é mentes.viajantes. Tem o site também, que é mentesviajantes.com.br. É, mentes. É que eu sou psicóloga, aí veio da... Ah, captei. Entendi. Bem legal. Mas temos tempo ainda, temos quase um minuto e trinta segundos para a gente confortar, isso é assim. Tempo demais. Nossa, eu adorei. País, então, agora que você vai? É a China, podem acompanhar. Depois da China, por enquanto, eu comprei uma passagem para Israel, que teve uma promoção aí, mas... Adoro. Para a promoção, vou para o Israel. Cancelaram a passagem porque o preço estava muito abaixo. Onde? Já tinha sido cobrado no cartão de crédito, tudo, e cancelaram. Aí agora vamos tentar entrar na justiça para ver se eu consigo ir para o Egito. E depois você vai para o Egito. Quando vai para o Egito? É janeiro. Janeiro. Quantas pessoas você vai levar? É de 10 a 20 pessoas o grupo. 10 a 20. Você também vai, né? Eu vou. Vou com a minha mãe, ela vai comigo. Meninas, o programa chegou ao fim. Gratidão, viu? Obrigada. Gratidão a todos vocês. Obrigada. Obrigada a vocês, viu? Obrigada. Eu não posso deixar de dar um beijo para os meus clientes, que eu amo muito. Obrigada pela confiança. Para você que está em casa, beijo no coração. Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Três vezes para vocês o que vocês desejam para a gente, tá? Muita paz e muita luz para todo mundo. Tchau. Beijo. Tchau.